Esse é o Jandinho rapá, e esse é o swing diferente Primeiro ela olha pra ver o tamanho Depois ela pega pra ver se aguenta Fica de quatro pra ver se me excita Ela senta gostoso, ela senta, ela fica Ela senta, ela fica, ela senta, e ela fica Ela senta, ela fica, ela senta, e ela fica Ela senta, ela fica, ela senta, e ela fica Esse é o Jandinho rapá Primeiro ela olha pra ver o tamanho Depois ela pega pra ver se aguenta Fica de quatro pra ver se me excita Ela senta gostoso, ela senta, ela fica Ela senta, ela fica, ela senta, e ela fica Ela senta, ela fica, ela senta, e ela fica Ela senta, ela fica, ela senta, e ela fica Ela senta, ela fica, ela senta, e ela fica Ela senta, ela fica, ela senta, e ela fica Esse é sucesso novo, hein? Primeiro ela olha pra ver o tamanho Depois ela pega pra ver se aguenta Fica de quatro pra ver se me excita Ela senta gostoso, ela senta, ela fica Ela senta, ela fica, ela senta, e ela fica Ela senta, ela fica, ela senta, e ela fica Ela senta, ela fica, ela senta, e ela fica Vem comigo e deixa eu ver, ó Título 1 Título 2 Título 2 Título 2 Obrigado.